Moda Cento Santa Cruz, dá um zoom aí Muita chuva em Santa Cruz Moda Cento Santa Cruz, olha O polo de confecção de Santa Cruz de Capo Parim Olha como é que tá, debaixo d'água Tá vendo, pessoal? Isso aqui na frente é a frente do polo Minha gente, o carro do cara desceu na enchente E os caras ali, olha Meu Deus, o carro do coitado, velho Mãe, olha a situação das ruas aqui em Santa Cruz Olha, não passa nada Mãe, olha a situação das ruas aqui em Santa Cruz Mãe, olha a situação das ruas aqui em Santa Cruz Mãe, olha a situação das ruas aqui em Santa Cruz Mãe, olha a situação das ruas aqui em Santa Cruz